Os micro-organismos são a base da cadeia alimentar, né? Eles realizam aí a decomposição e a mineralização da matéria orgânica. Isso é a primeira etapa quando a gente pensa em ciclagem dos nutrientes no solo, né? Então isso acontece em grande parte no solo. Então como que isso acontece, né? Então a gente tem matéria orgânica no solo, né? Essa matéria orgânica pode ser aí resto de cultura, serrapilheira, enfim. Matéria orgânica não necessariamente só vegetal, pode ser resto animais mortos também, enfim. Matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela passa pela ação dos micro-organismos. A gente chama de micro-organismos de decomposição primária, que são aqueles que produzem enzimas, né? Os micro-organismos são muito importantes para produzir as enzimas que vão quebrar essas moléculas orgânicas mais complexas, né? Celulose, proteínas, lipídios, moléculas mais complexas, né? Alguns carboidratos. E a gente tem aí existem enzimas que vão atuar, enzimas produzidas e excretadas pelos micro-organismos, que vão possibilitar a quebra dessas moléculas complexas em moléculas mais simples. Essas moléculas, né? Então são derivadas aí da matéria orgânica morta, né? Vegetais e animais. A partir daí, eu tenho as moléculas orgânicas ainda, né? Moléculas orgânicas mais simples, né? São os monômeros, que vão, por serem mais simples, por serem moléculas menores, os micro-organismos conseguem absorver, né? Dentro da sua célula e utilizar essas moléculas para produção de energia. E aí, nessa etapa, ocorre o processo de mineralização, que é quando esse material, ele vai se tornar de orgânico para inorgânico, né? Então você tem aí a produção de energia pelos micro-organismos. Tudo bem que parte desse material vai ser utilizado para a produção de novas células de micro-organismos também, né? Você tem uma manutenção de uma parte desse material em biomassa de micro-organismos. Mas você tem também a liberação de minerais, né? E esses minerais, como todos vocês já devem saber, já devem imaginar, vão ser utilizados pelas plantas, né? Que vão absorver esses minerais e essas plantas depois vão servir de alimento para os animais e o ciclo se fecha, né? Quando as plantas, os animais morrem, sofrem novamente decomposição e depois mineralização. E aí, você tem também a liberação de minerais e o ciclo se fecha, né?